E aí, nobres espectadores do Central HQs, mais um vídeo de review e resenha. Vamos começar já, sem enrolação. Eu vou falar primeiro desse material aqui, Tungstênio, do Marcelo Quintanilha. É um material nacional, publicado pela editora Veneta, com 184 páginas e preço de capa de R$54. É um material em capa dura, como vocês podem ver aqui, material também em preto e branco. Mas depois eu vou mostrar melhor a arte pra vocês. Até antes de eu entrar no mérito dessa HQ aqui, eu vou falar pra vocês, talvez eu criei uma polêmica aí. Eu considero esse material aqui melhor do que Daytripper. Daytripper, que foi o ganhador do prêmio Eisner, uma publicação dos brasileiros Fabio Wu e Gabriel Ba, lançaram pela linha Vértigo e acabou ganhando esse prêmio. Eu considero esse material melhor do que Daytripper. Daytripper, que também é muito bom. Mas vamos chegar aqui ao ponto principal, que é a história, o plot e o que faz essa HQ ser tão boa assim. Que me fez me considerar um dos melhores trabalhos que eu li em 2014. Aqui a gente tem, basicamente, uma história de cotidiano. Cara, é sensacional. Ela lembra, de certa forma, até um pouco Cidade de Deus. Assim, não com relação à temática em si, mas o desenvolvimento da história. Aquela coisa bem abrasileirada mesmo, sabe? É sensacional esse material. Ela trata de um policial, de um traficante e de duas mulheres que estão conversando no ônibus. Uma delas tá com o coração partido, tá meio com dor de cotovelo e tal. E essas histórias todas, elas acabam se entrelaçando. No começo da história, é bem interessante que tem esse traficante, que na verdade, ele se finge meio que de bom moço. E ele tá acompanhado por um sargento do exército, salvo engano. E eles estão... Se passa em Salvador, tá? Só pra lembrar vocês que se passa em Salvador. E eles estão num forte ali e eles se deparam com pescadores fazendo pesca ilegal. Eles estão soltando bombas na água e não podem fazer pesca nessa forma. Colocando bombas e explodindo tudo ali e os peixes sob todos boiando. E esse sargento, ele fica revoltado e tal. E começa toda uma confusão, cara. Mas é uma história séria. Não tem nada de comédia, apesar de ele usar algumas pitadas de humor. Mas não é um humor engraçadinho. É um humor, assim, irônico e tal. E a história começa a se desenrolar quando esse traficante é pressionado por esse sargento do exército a chamar um amigo policial pra ele resolver essa situação. Cara, que história foda. Que história bem escrita. Sabe, você vê os diálogos, são muito bem trabalhados. Eles falando com aquele... Bem abraseleirado, mas algumas palavras erradas. Usando algumas gírias e tudo mais. Então você vê que foi um trabalho realmente bem minucioso. Escrito com calma e muito bem desenvolvido. Atenção dos personagens, cara. Olha, você fica... Eu li uma tacada só. Eu não consegui parar de ler esse material. Foram 184 páginas lidas de uma vez. Porque o material realmente exala a qualidade. Sério mesmo, cara. Olha esse material que me surpreendeu muito. Eu não esperava que ele fosse tão bacana como foi. O primeiro conflito que tem entre esse traficante que... Que tá junto com esse sargento do exército nesse forte. Cara, é uma tensão muito legal. Você fica esperando... Você fica falando... Vai dar merda, cara. Vai dar merda, vai dar merda. E depois, quando ele chama o policial, Esse policial vai tentar capturar esses barqueiros, esses pescadores aí. Que tão fazendo essa porra toda de bomba pra pescar. Cara, que cena foda também deles se enfrentando ali. É uma história... Não é super herói, não tem nada. É uma história do cotidiano, cara. Mas é muito bem feito. Cara, bacaníssimo, bacaníssimo. E depois, também tem a relação desse policial que é um cara... É um badass total, assim. O cara é muito foda. É quase um Chuck Norris, assim. Sem exageros, mas... O cara... Realmente é fodão. E depois tem a relação dele com a mulher que tá lá... De coração partido, dentro do ônibus, conversando com a amiga. Eu diria, cara, inclusive, que isso aqui dava um belo filme, cara. Isso aqui... Putz, cara. Eu gostaria de ver esse material aqui nos cinemas, assim. Ver na película mesmo. O ponto, talvez, é que ele serva mais como um curta-metragem. Não exatamente como um filme de, sei lá, uma hora e meia, duas horas. Apesar que dá até pra fazer um filme nesse sentido. Mas é um material muito, muito bacana. Ah, deixa eu mostrar um pouco da arte pra vocês. Que é uma arte muito legal. Então... Vamos dando uma olhada aqui. Eu vou tentar... Mais páginas aqui. Mais páginas aqui. Cara, esse material é sensacional. Sensacional. Nota que eu dou pra esse material? Nota 9. Nota 9. Uma das notas mais altas que eu dei. Vocês podem acompanhar meus reviews aí. Fazia tempo que eu não dava uma nota tão boa pro material aqui. Então fica a dica. Onde comprar? Negada. Aquela coisa. Busca pé. Tem que caçar aí. E tentar comprar numa MagStore. Ou na Liga HQ. Que é parceira aqui do canal. Qualquer coisa vocês... Eu não sei se eles estão com esse material lá. Mas dá uma pesquisada na Liga HQ também. Que eles podem ter. O outro material que eu separei. E esse eu fiquei... Fiquei de fazer um review. Porque eu achei curioso. O Mandrake. Como vocês estão vendo aqui. Uma publicação da Pixel. Ela tem o preço de R$16,90. É o número 1. São 128 páginas. Publicação bacana. Capa cartonada. O papel... Que é o LWC. Salvo engano. Retrata as primeiras histórias do Mandrake. Curiosamente eu nunca tinha lido uma história do Mandrake mesmo. Já tinha lido umas tiras e tal. Mas coisa pouquíssima mesmo. E aqui eu realmente fui apresentado ao personagem. A gente tem uma noção. Ah, o Fantasma. O Mandrake. A gente acha que conhece. Ou até o Flash Gordon. E você conhece, assim. Porque você ouve falar dos personagens. Mas eu efetivamente nunca tinha lido nada deles. Deles, né. Ou no caso aqui dele. Do Mandrake. Então o Mandrake é o Mágico. O Mundo do Espelho. E outras histórias. Uma publicação da Pixel. E o que eu achei, cara? Olha, eu fiquei curioso. E eu resolvi fazer esse vídeo. Porque eu esperava que o Mandrake fosse um Mágico. Literalmente Mágico. Não um Mágico mais pé no chão. No sentido dele fazer mágicas e tal. E é quase nesse sentido. Ele tem um pouco de ficção também. Mas você vê que o Mandrake é mais praticamente um hipnólogo. Ele na verdade hipnotiza mais as pessoas. Para as pessoas verem o que ele quer que as pessoas vejam. Então não é exatamente um truque mágico alá Doutor Estranho. Que invoca demônios. Ou faz abrir portais e tudo mais. É uma coisa um pouco mais pé no chão ainda. Que tem um pouco de ficção também. Dentro da história do Mandrake. Então aqui trazem as primeiras... Esse encadernado traz as primeiras histórias. Que foram compiladas das tiras. Escrita pelo escritor, né. O Lee Falk e o Phil Davis. Na época que ele estava desenhando. Deixa eu mostrar um pouco do material para vocês. Dos desenhos. Deem uma olhada aqui. Aqui um pouco mais. Tem uma história aqui chamada O Muro dos Espelhos. Que é O Mundo do Espelho. Que é considerada uma das melhores histórias do Mandrake. E é uma HQ bacana. Uma história legal, criativa. Obviamente você não vai ter aqui histórias mega ultra elaboradas. Você vê que ainda tem um pouco um ar mais infantil. Mas mesmo assim, cara. Foi uma bela surpresa esse encadernado aqui. E me deixou satisfeito o valor que eu paguei nele. Também o lado histórico. De ter o Mandrake. As primeiras histórias dele. Então, cara. Eu diria para vocês que esse material aqui. Juntando o preço, a qualidade e as histórias. Eu daria uma nota 7,5 para ele. Um material legal. Bacana. Até um valor histórico aí para vocês. Então, galerinha. Fica a dica desses dois materiais que eu dei para vocês. Também vocês acham que conseguem achar esse material na Liga HQ. Porque eu procurei em bancas aqui na minha cidade. Eu não lembro ter chegado. Comentaram que viram, mas eu não vi. Na Comic Shop na minha cidade não chegou também. Então, às vezes, pela Liga HQ. Porque também tem materiais mensais e especiais. Talvez vocês consigam achar também. Então, galerinha. Curta o vídeo. Comentem. Um abraço para todo mundo. Espero ter ajudado vocês. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri